Música Gastar menos do que se ganha. Palavras de crianças que tem feito as lições de casa da educação financeira. Disciplina que já é ensinada em algumas escolas do país. Música Responda rápido. Como evitar que um adulto se torne um super endividado? A resposta pode estar na educação financeira, na infância. Eu acho excelente. É que nem aquela ideia da mesada, né? De você poder dar a mesada, que a criança possa administrar aquilo. É uma forma dela começar também a saber como lidar com o dinheiro e como lidar também com o valor daquele dinheiro, o suor para receber aquilo. Porque o pai trabalha e se sacrifica para poder dar aquilo para o filho. Mas o filho não tem essa dimensão de valor. Para ele, gastar, quebrar, comprar outro, substituir, perder, não faz diferença. Então é importante que ele possa também ver que existe um valor naquilo. Um valor que não é só do dinheiro. É do empenho que você teve, do tempo que você teve, ou até da confiança que você está depositando naquele jovem, de que ele vai saber utilizar aquele dinheiro adequadamente. A solução pode ser conscientizar as crianças espertas que crescem planejando o futuro das próprias finanças. Em que idade iniciar a educação financeira para as crianças, né? Isso não precisa ser necessariamente uma idade fixa estabelecida. O que eu diria é o seguinte, quanto antes melhor. Então se os filhos estão com 15, 18 e nunca tiveram, coberta agora. Mas se as crianças ainda têm 5, 6, 7 anos, é um bom momento para introduzir. Eu diria que de maneira um pouco mais formal, um pouco mais estruturada, à medida que as crianças passam a ser alfabetizadas. Geralmente acontece isso por volta dos 6 anos, 6, 7 anos de idade. É a idade mais fácil para você estruturar um pouco mais. Mas estruturar de maneira muito leve ainda. Porém, crianças menores, quando estão sendo orientadas a ter bons hábitos, a não desperdiçar, a esperar, a aguardar, a fazer escolhas, isso são atitudes que levam a preparar a criança para uma educação financeira mais estruturada no futuro. Gabriela aos 13 anos e Arthur aos 12 já têm noções do que é a educação financeira. É um meio de você aprender a planejar o que você vai gastar na sua vida. Seja a conta de água, de luz, o que você vai comprar para controlar. Eu entendo como educação financeira de você poder saber como utilizar seu dinheiro e saber investir, fazendo o que não acabe, que congere mais. Palavras de quem tem feito as lições de casa há 2, 3 anos. A educação financeira é ensinada em algumas escolas do país. E se virou disciplina de aprendizado, é porque é importante, à medida que nós crescemos e nos vimos obrigados a lidar com o dinheiro. Eu vou exagerar um pouquinho. É quase tão importante quanto respirar. Eu digo isso porque o dinheiro se faz presente em nossa vida em todas as fases, em todos os momentos, desde criança, na infância, pela adolescência, passa pela juventude, pela vida adulta, até sempre. E em momentos de tristeza, de alegria, de saúde, de doença, de prosperidade, de turismo, de trabalho, de lazer, você sempre está lidando com o dinheiro. Assim como você está sempre respirando. Então, se são situações, se são coisas que acompanham você no dia a dia, você tem que aprender a fazer isso bem. O plano financeiro, para mim, que é uma tabela que você faz, que você bota tudo que você gasta mensalmente, para você controlar todo o seu dinheiro e ver o que vai sobrar, para você gastar com o que é necessidade. E depois, se sobrar mais alguma coisa, você gasta com o que é desejo. Nesta escola particular de Brasília, os estudantes têm o primeiro contato com o planejamento financeiro no sexto ano do ensino fundamental. Os reflexos podem ser vistos em casa e, inclusive, no próprio colégio. A partir do momento que eles conseguem ver resultado do que eles estão aprendendo, quando eles conseguem praticar o que a gente vê em sala de aula, a gente acaba tendo um retorno muito bom, que é de abertura. Os alunos ficam abertos a aprender a cada dia mais. A diminuição dos ventiladores ligados na hora do intervalo, então redução de conta e de luz também. Eles têm agora o hábito de sair e apagar a luz. Quando o sol está refletindo na janela, eles dizem professora, vamos apagar a luz, não há necessidade dela. E isso é consciência, né? É Vanessa, a professora de matemática, que tem a missão de ensinar o conteúdo. Primeiro de forma lúdica. Cofrinhos, reserva financeira. E ela explica o que significam aquelas siglas que as crianças ouvem em casa. IPTU, IPVA, IR. Em relação principalmente a impostos. Então, a primeira coisa que a gente faz é saber o que significam todas aquelas siglas, né? E até um em sala de aula fez um comentário que foi o que me fez falar um pouquinho sobre receita federal. É que ele falava, meu pai morre de medo do leão. E o que é o leão, professora? E aí foi quando eu tive a abertura e acabei falando um pouquinho de receita federal e falando de imposto de renda. E isso tudo, enfim, foi trabalhado em sala em função dessa abertura que eles tiveram. Não deveria ser uma exclusividade da rede privada de educação. Esse aprendizado para quem vai lidar com finanças no futuro pode, não existe obrigatoriedade, ser implementado nas escolas públicas. Depende de vontade. O Decreto 7.397, de dezembro de 2010, instituiu a Estratégia Nacional de Educação Financeira no País, a ENEF, para difundir a educação financeira em diversos níveis, inclusive na escola. O governo federal criou e disponibilizou uma plataforma virtual para as escolas da rede pública conseguirem começar o trabalho. Está na internet, no portal edufinanceiranaescola.gov.br. É possível entender como desenvolver o projeto e até baixar o material didático. Gabriela, que há três anos já lida com a realidade das finanças, gosta de aprender sobre algo que pode ser determinante para uma vida bem-sucedida ou uma vida de dor de cabeça relacionada ao endividamento. Você consegue ver a prática que a gente vê na aula? Você consegue ver no dia a dia, você utilizando isso. Então não é só a historinha de faz de conta que a professora conta. Não. Você consegue realmente ver isso acontecendo com você e com as pessoas da sociedade. Conhecimento não é educação. Informação não é educação. Agora, quando você consegue transformar conhecimento e informação em hábitos, em crenças, em atitudes concretas do dia a dia, aí você pode dizer que você está tendo educação financeira. O professor Álvaro Modernel é um especialista em educação financeira. Já publicou 12 livros, 10 voltados para crianças. As abordagens são diferentes para cada faixa etária, de 5 a 12 anos. Ah, detalhe, ele quase não fala em números nem em dinheiro nos livros. Mas como é que é isso, hein? Eu falo de atitudes. E aí o exemplo clássico que eu gosto de colocar são aquelas fábulas de êxodo, como, por exemplo, a formiga e a cigarra. Foram escritas 600 anos antes de Cristo e é uma clássica lição de educação financeira. Significa o quê? Ela mostra que existem épocas de fartura e épocas de escassez. Você tem que aproveitar as épocas de fartura para criar reservas para quando houver uma escassez, quando houver um inverno, você ter de onde recorrer. Legenda por Sônia Ruberti